Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal TOTALMENTE A TAURO! Eu sou louca, sou! É verdade! Eu sou problemática, sou! Eu tô cansada! Quer dizer, às vezes não! Quanto mais tempo eu fico aqui trabalhando, mais perturbado eu fico! Sabia não? Novas! É melhor lá que eu fiz no chevetão! Né? Com insano! Eu tô muito neon! Tá! Tudo neon! Mano, mas a gente tá tudo neon! Será que tem tinta pra cabelo neon? Deve ter! Eu nem lavei, já desbotou tanto! Acho que é sujeira isso aí! Que isso? Nem na lá, catando as galinhas! Tem gata mó! Até eu sair voando! Um dia eu sair voando! Família! Deixa o like! Se inscreve no canal! Ativa o sininho pra receber a notificação! Segue no Instagram! E me manda alguma coisa na minha caixa postal que vai estar aí na descrição pra vocês! Eeeeeee! Olha o vídeo aqui! Onde é que você vai? Onde é que você vai? Onde é que você vai? Gravar! Gravar! Olha ali dá uma mordinha! Ah, não vai dar certo! Não deu! Vou fazer que não! Olha lá! Vem cá! Não sei se você conseguir dar uma mordinha! Dá uma mordinha ali! Família, pera aí! Primeiro a gente bota assim! Apoia! E agora a gente vai, ó! Ah! Mamãe! A mamãe vai dar uma mordida! Ai meu Deus! Pra que lado que eu tô indo? Ó! Mas eu quero fazer! Ai meu Deus! A minha experiência! Eu quero fazer a minha experiência, Café! Pera aí! Eu vou dar mais um rolê! Ihhhh! Que legal! Até eu cair! Que legal, família! Ai meu Deus! Pera aí! Vou passar lá no chevette pra vocês verem o chevette de perto! Pera aí! Pera aí! Pera aí que eu sou iniciante! Pera aí que eu sou iniciante no rolê, família! A qualquer momento eu posso cair e me machucar! Vocês entendem? Vocês entendem? Ai meu Deus! Uhhh! Eu vou cair! Com uma mão só é muito difícil, cara! Ai meu Deus! Eu quero vir pra cá! Pera aí! Põe aqui de novo! Vete! Ai o chevette! Ai meu Deus! Eu vou atropelar um cachorro! Ai Jesus! Ai! Meu Deus! O buraco! Ai socorro! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai! Vou parar lá no mato! Ai! Me socorre senhor! Pega aqui Café que vai dar ruim! Eu vou aprender! Eu vou aprender! Eu vou aprender! Eu vou aprender! Eu vim pro Paraná fazer trilho com minha moto até agora! Eu não consigo fazer trilho e amanhã já vai embora! Nossa! Verdade! Ai! Mas também é muito trabalho né! Só trabalhando! Tem que gravar só por aqui! Não tem nem o João! Não foi trilha! É! Não consegue sair daqui né! Não! Mas não dá! Eu vou fazer a nossa experiência! Pera aí! A Jana! A Jana! Ela tá toda cheia de coisas! Pera aí família! Já volto! Você não pode ver! Vem cá! Oi Eduardo! Vou ter que bater aqui! Tem que botar um clóco e ferro! Tem que botar um clóco e ferro! Oi! Oi, até agora eu não consigo. O café tá vindo. O café, o Jonathan pediu a lanterna. A lanterna. Tá lá no meio das minhas roupas. A lanterna que é uma grandona. Eu tenho que segurar o café lá atrás da minha churra. Preciso esconder isso aqui, não pode ver isso aqui. Tem uma trausa. Não pode ver essa poeira. Vou botar no escapamento do joradinho. Não pode ver esse escapamento. Não pode ver esse escapamento. Não pode caber. É patrolar ele da viagem, viu? Não pode ver que você vai ver. Não pode ver. Vou plantar de novo, família. Não deu certo. Não deu certo. Ah, eu pensei no escapamento. Verdade. Eu vou botar na minha. Pode ser que nesse escapamento eu não vou deixar. Será? Entra pra casa. Não, mas eu acho que esse aí dá. Vamos lá. 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 Não vai ficar, mas eu tô pegando o balão inteiro, entendeu? Não, mas é que daqui daí você pegou o escape, não só o balão. Calma, eu vou te mostrar como é que ficou. Agora essa grava bem daqui assim, ó, café, ó, assim, ó, pra pegar a cena diferente de uma moto pra outra. Sim. Deixa eu ficar longe, não vai soltar a borracha em você, eu achei que ia soltar. E vocês tão correndo, só. Tão correndo. Tão correndo. Ah, entendi o que vocês queriam fazer. Mas o quadro foi cagado, tinha que ter deixado de estourar sozinho que daí ele ia sair pra trás, ele estourou por cima. Não ia, não ia, não ia sair. Entendi o que vocês queriam fazer. Entendi o que vocês queriam fazer. Olha, café, chega perto, chega perto, café. Tá cheio de coisa branca, azul, rosa lá, ó. Ó, mas tu viu que da hora que fica gigante? Fica gigante. Nossa, fica muito massa. Olha a maldade aqui, ó. Olha a maldade aqui, ó. Não, não tem um negócio brilhoso por dentro. Aquele líquido da sosseirinha dentro do balanço. Pode usar um pouquinho. Pode usar um pouquinho dentro do balanço. É. Não consegui sujar o café. Tentou me ferrar, mas não deu certo. Não consegui sujar o café. É que eu não sou burro também, né? Não é, é que o Eduardo cagou. Porque ele ia estourar pra trás. Não ia, ia estourar pra cima. Ó, é o seguinte. Ia estourar pra cima. É o seguinte, tu não conseguiu, porque tu é juvenil. Não, não sou. Entendeu? Eu não sou tão burro assim. A imagem tava boa. A imagem tava boa. Entendeu? Eu vou te pegar ainda, velho. Eu vou te pegar. Vocês estão tentando... Eu acho que eu estou aguardando. De hoje não passa, né, Eduardo? É o seguinte. De hoje não passa. Você tava tentando botar mais pó aí dentro, Bu. Não tem mais pó, acabou? De hoje não passa, Café. É o seguinte. Vocês estão me tentando trollar. Eu vou ficar bravo de verdade. De hoje não passa, Café. Vou ficar bravo de verdade. Vocês estão tentando fazer lá da sacanagem lá do carro. Que sacanagem do carro? Vocês estão teimando que eu fiz lá coisa... Você dormiu, Café. Olha que coisa aqui, ó. Você sabe que você dormiu. Eu não dormi.